Lembrança, por que não foge de mim? Ajude a arrancar do peito esta dor A paz de meu pensamento e o seu Por que vamos reviver este amor? Amando, nós padecemos igual Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem É triste ser prisioneiro e sofrer